Oh my god of sky, o fã da DC não tem um minuto de paz, saiu uma matéria na Varart ontem né, que segundo as fontes deles ali, eles trazem alguns detalhes sobre o que pode acontecer no futuro da DC, em relação a demissão de atores, atores que podem ficar e tudo mais, e mano, vou trazer pra vocês todos os detalhes sobre isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celare que fala, e já vamos pra tela aqui cara, que hoje, ó, vocês vão ver, vocês vão entender o motivo dessa frustração que vocês estão vendo estampada nessa cara no início desse vídeo, vamos lá. O início da matéria está aqui ó, reuniões secretas, tequila tão negro vs Superman, como a oferta de Dwayne Johnson para o DC Power explodiu, vamos lá. Então aqui, o que que eles contam basicamente né, que no início do ano, antes do James Gunn assumir, o Dwayne Johnson apresentou diretamente ao CEO David Zaslav um plano plurianual para Adão Negro e um Superman liderado por Cavill, no qual as duas propriedades se entrelaçariam estabelecendo um confronto entre Superman e Adão Negro, dizem as fontes. Os produtores de Adão Negro e o Rio Negoci, a escunhada de Dwayne Johnson, blá 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 blá, também faziam parte do grupo de cérebros que buscavam levar a DC para um novo caminho. Outras fontes confirmaram que a reunião mais minimizaram qualquer discussão sobre o futuro de Adão Negro. Embora a mudança tenha ocorrido em meio a um vácuo de poder criativo do ex-chefe, blá 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 blá, precisavam para sair, mas desritou diretamente. Dwayne Johnson contornou todo mundo, que não caiu bem, dizem eles. Então, o que eles disseram aqui? Que o Dwayne Johnson realmente tinha um plano que culminaria num Adão Negro versus Superman, cara. Então, realmente, o Dwayne Johnson estava querendo ocupar esse cargo de chefe da DC, que estava meio vago. Já que o Hamada não estava fazendo nada, a DC estava meio solta ali, o The Rock queria assumir esse papel. O que ele planejava era realmente colocar o Adão Negro para lutar contra o Superman. Algo que ele já vem falar de algumas entrevistas, ele falava que queria colocar o Adão Negro para lutar com toda a Liga da Justiça e tal. Só que aí, como o Adão Negro não foi bem de bilheteria, os caras chutaram ele e colocaram o James Gunn, né? Foi basicamente o que rolou. E, além disso, a matéria traz algumas outras informações sobre o plano do James Gunn, né? De acordo com as fontes deles aqui, supostamente, ele não usaria a Mulher Maravilha nos próximos três anos do DCU. Nesses primeiros três, a gente não vê nada da Mulher Maravilha e, realmente, ter esse reboot do Superman, que já foi confirmado oficialmente, né? Que o Henry Cavill não volta mais. Isso só já é meio bizarro os três primeiros anos desse universo não incluírem a Mulher Maravilha, porque ela é um pilar fundamental ali da DC, né? E o David Zaslav tinha falado, antes até, do James Gunn assumir como presidente do DC Studios, que o foco principal para construir esse universo seria a Trinidade. Batman, Superman e Mulher Maravilha. Então, se você ficar... Então, como esse universo é a Mulher Maravilha, seria meio estranho. Só que, o antigo DCU também, curiosamente, demorou três anos, né? Pra colocar a Mulher Maravilha. Porque a gente tem lá o Men of Steel, que é em 2013, e ela só aparece em 2016 no Batman vs Superman. Só que, nesses três anos, né? Entre esses filmes, não teve nada. Então, tipo assim... Teoricamente, apesar de ter demorado três anos pra Mulher Maravilha aparecer, ela apareceu logo na segunda produção do DCU, né? E assim, eu duvido que o James Gunn tenha um plano parecido com esse, de lançar um filme a cada três anos. Nesses primeiros três anos, deve... O universo deve avançar muito, né? Então, eu, como fã da DC, acharia estranho você começar esse universo sem a Mulher Maravilha. Mas calma, que tem coisa pior ainda. E, além disso, tem a resposta do James Gunn a essa matéria da Variety. Então, aproveita pra se inscrever aí no canal, se você não se inscreveu ainda, pra receber todos os vídeos. Clica no like também. E, vamos lá. Que isso aqui, galera, é o que... Ah! Ó, vamos lá, vamos lá. Quanto ao que mais Gunn e Safran planejam para o futuro da DC, as fontes descrevem como a redefinição mais ampla, mas não geral. Neste ponto, nada será descartado. Dado ao que Miller está longe de problemas desde o início de seu tratamento de saúde mental no verão. Que bom pra ele, né? Tá dando certo tratamento. Alguns executivos estão dispostos a continuar com o ator como Velocista Escarlate, que salva o mundo depois que The Flash estrear em 16 de junho. Aquaman, Shazam, Besouro Azul e a série de pacificadores de Gunn, Parete e Biomax, poderiam ter um lugar na mesa. Gunn e Safran, que foram recomendados por The Luca, tem o apoio total dos principais escalões da Warner Bros. Cooper. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que ele diz aqui? Que o reboot que a gente vai ver na DC vai ser amplo, né? Eles vão rebutar o Superman. E que assim, tudo bem, o Ezra Miller, né? Tá se tratando, tá cuidando da saúde mental deles, é muito bom. Ele diz aqui que alguns executivos estão dispostos a continuar com o ator como Velocista Escarlate. Talvez, pô, o Ezra Miller tenha um talento, assim, gigantesco, que dê pra ele a possibilidade de fazer qualquer coisa e não perder o emprego. Eu não vi esse talento, eu não entendo, né? Enfim, vai voltar a minha opinião de fora aqui, como fã que assiste as coisas, né? Pô, o Harry Kevin, que não dá problema nenhum, o que a gente vê? Demitido. Os caras queriam demitir ele, grava a cena do Superman sem o rosto e tal, faz aquela palhaçada com o cara de, não, você voltou, né? Foi o The Rock tentando usar ele ali pra emplacar essa ideia de Superman versus Adão Negra. Como não deu certo, demite e volta. Tá demitido, tá contratado de novo, tá demitido. Enfim, faz essa palhaçada com o Harry Kevin. Aí o Ezra Miller, pô, o cara comete alguns crimes, né? Ah, vai preso, pá. E aí os executivos pegam... Ah, vem cá, Ezra, ó. Imagina a reunião, pega... Olha que bonito o Ezra Miller, né? Ah, ele cometeu alguns crimes, né? Mas tudo bem. Aí, ó, ele tá se tratando, ele tá se cuidando, ó. Ele tá há dois meses sem ser preso, gente. Desgraça. Ah, meu Deus. Gente, qual que é o grande problema que eu vejo nisso? De executivos considerando o Ezra Miller ficar. O problema não é nem o Ezra Miller em si, tá ligado? O que mais me preocupa em tudo isso é que esse é o velho problema que vem atrapalhando a Warner desde que esse DCU começou, que é os executivos interferindo no plano do cara que tem a visão criativa ali. Porque, vamos lá, eles contrataram o James Gunn e o Peter Sefran pra serem os chefes do DCU, pra serem o cara que manda e desmanda, né? Então tá, se trocar o Superman, né, tirar o Henry Cavill, tirar esses atores do universo DC e rebutar tudo, foi uma ideia que veio da cabeça do James Gunn, tendo vista a criatividade, beleza. Aí, vamos lá, vê o executivo, que tá acima do James Gunn e fala, ó, você tem que trocar o Henry Cavill, porque eu quero, não é por causa da sua visão criativa, eu sou executivo, eu quero. E o Ezra Miller, que por algum motivo, não sei se ele tem costas quentes lá, se a mãe dele é uma das executivas da Warner, enfim. O Ezra Miller, que tá empatando o filme do Flash desde 2014, foi anunciado faz nove anos esse filme, e deu um monte de problema, o filme não saiu, causa diversos problemas com relações públicas pra empresa e tudo mais. Não pode sair por razões de politicagem da empresa, tem alguém aqui que é muito grande na empresa, que não quer que o Ezra Miller saia, então dá seu jeito, rebuta o universo, mas esse tem que ficar, esse tem que sair, então já são os executivos, de novo, interferindo nos planos da visão criativa. Então, você tira de novo a liberdade do cara, que é a mente criativa, de construir esse universo, tá ligado? Se isso que a Vararty relatou aqui realmente estiver acontecendo, cara, isso diminui muito as minhas expectativas pra ver o que vai rolar nesse universo. Não é só porque eu, como fã da DC, gostaria de ver um outro ator como o Flash, por conta de tudo o que o Ezra Miller fez. Porque, como ator assim, cara, pode ser que ele realmente surpreenda no filme do Flash, entregue uma atuação legal do Barry Allen, que a gente queira ver no futuro e tal. Mas aí o Harry e o Kevin também fez ali uma cena pós-crédito do Superman que eu gostaria de ver mais dele no futuro, e aí tiraram ele. E aí? Vocês entendem como isso é problemático? Porque o universo do Snyder não foi pra frente justamente por conta disso, porque a gente tinha executivos lá, interferindo no plano dele, que fizeram de tudo pra tirar ele, e aí mudaram tudo e não deu certo. E aí o DCU fica todos esses anos se arrastando, todos esses problemas de bastidores e tudo mais, aí quando a gente acha que vai, tem a criação do Odyssey Studios, traz o James Gunn pra fazer, de novo tem executivos considerando não trocar o Ezra Miller. Então quem é que decide essa parada? Vai ser o James Gunn ou não vai? Porque se for a decisão do James Gunn, fala, ó, eu quero manter o Ezra Miller porque no meu plano vai fazer sentido, tá ligado? Porque nos quadrinhos até tem como fazer sentido, né? Como o Flash que vai voltar no tempo pra rebutar tudo, faria sentido ele ser o único que tem memória, ele continuar do mesmo jeito, ligado? Mas aí, se for executivos falando, ó, você não pode criar a versão do Flash que você quer pro seu plano, você tem que manter o Ezra Miller porque alguém aqui é amigo dele e vai ficar feio pra empresa, uma parada de politicagem, entendeu? Se for esse o caso, galera, esse universo do James Gunn já vai nascer quebrado, já vai nascer errado, sacou? Porque a gente fica com esse sentimento de injustiça, né? Pelo menos pelo que a gente tá vendo, a gente não sabe como que é nos bastidores lá. Mas o Henry Cavill passar por tudo que passou ao longo desses anos e acabar da forma que acabou e o Ezra Miller continuar lá de boa depois de tudo que fez. E continuar de boa não é por escolha do cara que criou tudo, não. É continuar de boa porque o cara tem costas quentes com executivos lá, velho. E aí eu fiquei esperando pra ver se o James Gunn ia se pronunciar sobre isso, né? Pra ver se ele ia responder os rumores, igual ele tá respondendo e tudo mais. E aí a gente teve um cara perguntando aqui, ó. Você pode discutir o relatório da Varart em relação a Ezra Miller e a noção de que sua lista é apenas de 3 anos de projetos? E aí, olha o que ele falou, ó. Não sei o que há por aí sobre Ezra, mas nossa lista é de 8 a 10 anos. Mas só anunciaremos parte esse mês. Então, ele fala aqui que vai anunciar a parte da lista esse mês, né? Do que ele vai fazer e tal. E aí, por parte da Mulher Maravilha também, veio uma página e perguntou e falou sobre isso, né? Disse que a Mulher Maravilha não ia aparecer nos primeiros 3 anos, ó. E aí, veio alguém e falou, por favor, negue isso, James Gunn. Aí ele falou, ó. Eu, por meio deste, desmascaro. Apenas porque não é verdade. Então, a parte de que a Mulher Maravilha não vai aparecer nos primeiros 3 anos, ele falou que não é verdade, né? Mas e essa parte do Ezra Miller aqui? Por que ele falou que não é verdade? E não faz mesmo sentido que ele falou, ó. Eu não sei o que tem aí sobre o Ezra Miller. Mas como que ele não sabe se ele viu essa informação da Mulher Maravilha, que tá junto com aquela do Ezra Miller, entendeu? Pô, cara, é confuso, velho. É confuso. Eu queria que ele negasse isso também. Só que, como o filme do Flash vai estrear esse ano, seria meio bosta se eles estrearem um filme já falando que o ator não vai mais voltar, entendeu? Tem que ter ali uma expectativa. Eu entendo isso, mas se essa informação aí de bastidores, de que os executivos querem que o Ezra Miller fique, cara, e empurrarem isso igual abaixo do James Gunn e não derem a liberdade pra ele fazer o que ele quer, esse é o grande problema, realmente, disso, entendeu? Nem o Ezra Miller, ele sim. Se fosse outro ator, por exemplo, se o James Gunn quisesse reputar o Superman, e os executivos falam assim, não, você vai ser obrigado a usar o Henry Cavill, seria ruim da mesma forma. Então, o grande problema que eu vejo é isso, cara, executivos não dando liberdade criativa pro cara e por motivos de politicagem que não tem a ver realmente com o compromisso de entregar pros fãs o melhor possível, interferirem no plano do cara que é a mente criativa, entendeu? Mas, enfim, vamos esperar pra ver aí qual vai ser esse plano dele, vamos assistir os filmes que vai ter esse ano pra ver o que a gente pode esperar também e torcer pra que isso não seja verdade, tá ligado? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo também e é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!